O diabo, na época, quer dizer, no judaísmo, ele vai aparecer não como a personificação do mal a princípio, mas ele vai aparecer como um personagem que pertenceria à corte de Deus. Então, Deus teria uma corte de anjos, e o diabo pertence a essa corte de anjos. E qual é a função dele? Bom, a princípio é de ser aquele que apresenta a tese contrária. Aqui, na expressão hebraica, para o diabo, nós vamos ter como o opositor essa expressão. E depois, diabolos, vai ser traduzido a expressão hebraica para o grego, diabolos também quer dizer o opositor, aquele que coloca a tese contrária. Isso surge quando? Surge quando se escrevem o livro de Jó. O livro de Jó não é um livro fictício, ele é um livro literário, e o livro começa justamente com a discussão entre Deus e o diabo. Então, Deus tem uma tese, e qual é a sua tese? Todos os homens são fiéis a ele. Essa é a tese de Deus. E aí, o diabo, esse é o início do livro, o diabo chega para Deus e fala assim, não, eu não concordo. Eu não acho que todos os homens sejam fiéis a você. Eu acho que se der um apertozinho nos homens lá, ele não vai continuar fiel a você. O homem, ele é fraco. E aí, Deus faz uma aposta. Tudo bem. Então, você escolhe um desses homens, um dos homens da humanidade, pode fazer tudo com ele, fazer a vida dele ficar uma desgraça, menos matá-lo, claro. E aí, o diabo aceita a proposta e escolhe o coitado do Jó. E aí, faz de tudo para que Jó perca tudo o que ele tem. A família, o dinheiro, os bens, enfim. Jó fica realmente na lona. E a intenção do livro é discutir a questão do sofrimento humano. Como é que fica o sofrimento humano diante da bondade de Deus. E, no final, então, o diabo perde, porque Jó, ele admite que Deus está acima de tudo. A vontade de Deus é que deve predominar, não importa o que aconteça com o ser humano. Bom, essa é a resposta para o judaísmo em relação ao sofrimento humano. Mas, em relação ao personagem diabo, aqui nós não temos um ser do mal. Nós temos apenas um opositor. E Deus é conivente com o mal que esse opositor vai fazer a Jó. A Jó, desculpa, a Jó. Ele é conivente. Ele aceita a proposta e deixa o diabo agir. Mas o diabo está agindo para justamente provar a Deus essa questão. Os homens são fiéis ou não são fiéis a Deus? Então, nós não temos aqui, a princípio, no judaísmo, a figura que nós, o que o cristianismo tem do diabo, da personificação do mal. A Jó, desculpa, a Jó, desculpa, a Jó. 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 des